Cid Bombeiro da Rocinha, o autor do Sama da Latinha, cantando aqui em Ipanema o caviar. Se você quer caviar, vai comprar, vai comprar. Se você quer caviar, vai comprar, vai comprar. Se você não sabe aonde tem, pergunte a Dilma, ela sabe aonde está. Se você quer caviar, vai comprar, vai comprar. Dilma, um recado para você, você está muito gorda e o povo brasileiro está passando fome. Vai arrebentar, vai arrebentar.